A CIDADE NO BRASIL 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 Foi tudo muito surpresa que aconteceu nesse filme. A gente começou ele muito pequenininho, e pode até voltar no curta que a gente fez em 2010. Então é isso, começou com o curta super pequeno, super enxuto. Era o primeiro filme de ficção do fotógrafo, da diretora de arte. Era o primeiro longa do montador. Eu acho que a gente se certificou de que algumas funções chave tinham que ser pessoas um pouco mais experientes, que era o caso da diretora de produção, o caso do assistente de direção, mas que são pessoas assim, da nossa geração que tem mais experiência naquelas funções e que garantiam a inexperiência dos outros chefes de equipe. Imagina que legal você poder ir pra um lugar onde ninguém te conhece. Você pode inventar uma personalidade nova, se você quiser. Ué, você não gosta da sua personalidade? Gosto. Mas o problema não sou eu. O tema principal do filme pra mim era a descoberta da sexualidade. Só que eu não queria falar explicitamente sobre isso. Bem mais animado que pá, né Leonardo? Vem dançar, Léo. O que conta a história de um adolescente cego se apaixonando pela primeira vez e ele é gay? Então, ele está se descobrindo apaixonado por um outro garoto. E aí? Você pode pensar agora. Tem a ver, né, com essa coisa de você ser jovem, meio imaturo. Uma coisa você tem certeza que é você está apaixonado e aí você segue em direção àquilo e aquilo é muito bom, né? Quando estreou, a gente começou a receber relatos de amigos do Brasil inteiro contando como eram as sessões comerciais, né? Que era sempre gente falando no cinema, aplaudindo no meio da sessão. Eu acho que embora seja um filme que tenha um pressuposto polêmico, ele foi 100% bem recebido. As pessoas, é isso, todo mundo, em qualquer lugar do mundo a ansiedade de dar o primeiro beijo existe, assim, é meio parecido, eu acho. A gente ficou surpreso com a escolha do filme para ser o representante do Brasil no Oscar, porque, sei lá, era isso, era um filme pequeno, né? Era uma coisa que nunca passou, pelo menos na minha cabeça, nunca, nunca passou mesmo, assim. Sinto que a gente está nesse estágio de, tipo, tudo é possível, pode dar super certo, então é um sentimento bom, assim.